Susana Garcia, que saltou para a ribalta devido às opiniões polêmicas que manifestava como comentadora no programa Você na TV da TVI, foi desde o início uma das vozes opositoras de Cristina Ferreira na TVI. A advogada negou o convite da apresentadora e nova diretora do canal de Queluz de Baixo para se manter como comentadora e agora volta ao ataque a Cristina, justificando a nega que lhe deu com o facto de ter muita dificuldade em gerir trocatintas. Em entrevista à TV Guia, Susana Garcia considera que o que fez foi um ato de coragem, foi um bater na mesa e que foi avisada para que não desrespeitasse a vontade da poderosa apresentadora de televisão. Disseram-me, não faças isso que ninguém disse não a uma proposta de Cristina. E eu respondi, ai não, então a filha do meu pai vai ser a primeira. E explicou à advogada, justificando que o que levou para o programa foi um conjunto de coisas que com a chegada dela já não fazia sentido. Alguém com a minha personalidade e pauta de valores não pode sorrir a pessoas que magoaram outras que estavam ali. Não tem o perfil de me juntar a rebanho. Quem faz isso é porque é fraco e juntam-se em rebanhos para fazerem favores uns aos outros. Não se aposta na qualidade, mas em quem nos lambe as botas. Ataca a antiga comentadora que se diz disponível para aceitar outros projetos em televisão fora da TVI. Talvez daqui um tempo tenha vontade de intervir. Admite a advogada por considerar importante haver vozes inconformistas para que isto não seja a vitória dos porcos ou das porcas. Disse. Fátima Lopes foi convidada da rubrica Lado Sombra da Rádio Comercial. A apresentadora respondeu de forma assertiva as perguntas colocadas e deixou o público impressionado com algumas respostas uma vez que falou sobre temas que lhe são pouco habituais. Fátima Lopes foi viver para Moçambique com oito anos e aos onze regressou a Portugal. A apresentadora conta que sofreu de bullying nos dois países. Eu passei por bullying. Quando cheguei a Moçambique era porque eu era branca. Graças a Deus tive ali a intervenção de um professor moçambicano maravilhoso que teve uma conversa com as crianças e que explicou que a única diferença era a cor da pele. Já em Portugal a situação manteve-se mas por motivos diferentes. Quando vim para Portugal é porque era retornada. Como não me vestia como as outras crianças, como tinha hábitos um um bocadinho diferentes. Como falava um português. Não muito correto. Também sofri de bullying. Acrescentou. Agora a apresentadora brinca com a situação mas assume que chegou a ir às trombas do agressor. Fátima não esquece o momento e garante que o agressor também se deve recordar. Ele deve se lembrar. Eu lembro-me bem. Bela coça que eu te dei. Rematou. Aos 51 anos Fátima Lopes despiu-se de preconceitos e realizou uma produção ousada para a Frederica. A revista lançada por Vanessa Martins. A apresentadora esteve no programa Você na TV e os estereótipos associados ao corpo feminino e a idade foram os tópicos principais. E está na altura de mudar mentalidades. Afirma a apresentadora questionando o porquê de nós continuarmos a preocupar com coisas que não interessam quando a humanidade está a atravessar desafios gigantes. Não vale a pena arranjarmos coisas para complicar a vida das pessoas. A vida já é suficientemente complicada. Tal como a maioria das mulheres que são figuras públicas, também a apresentadora é várias vezes alvo de críticas negativas por parte de outras mulheres nas suas redes sociais. Comentários esses normalmente associados à idade. Acha que tem idade para andar assim? Acho. Responde em direto a apresentadora a um dos comentários. Pode ler nas suas publicações. Fátima revelou que nunca foi uma adolescente magra e que também já sofreu de vários problemas de autoestima. Fiquei com uma imagem de mim própria como uma pessoa gorda. Sempre que me olhava ao espelho vi uma pessoa gorda. Foi através da psicoterapia que conseguiu arrumar várias gavetas. Toda a gente devia ter a possibilidade de fazer psicoterapia. Afirmou Fátima Lopes. Fátima fez a produção fotográfica com muito pouca maquiagem. E em nenhuma das fotografias a imagem da apresentadora foi alterada. As rugas e a pele descaída fazem parte de mim. E o melhor é que eu gosto de cada uma delas. Marco Paulo, de 73 anos, deu uma entrevista a Júlia Pinheiro que foi transmitida pela SIC. A lutar contra um cancro da mama, desde fevereiro deste ano, o artista mostrou o novo visual que tem. Quero apresentar-me no programa da Júlia, tal e qual como estou. Porque se estou assim, não fui eu que quis. Foram circunstâncias da vida e do momento que estou a atravessar. Disse falando do cabelo curto e branco. Depois de admitir que ficou triste quando ficou sem cabelo, mostra-se agora feliz e confiante. O nascimento do cabelo é sinal de que nós estamos a curar, que estamos a ficar bem e que devemos olhar a vida com muita coragem. Sobre o momento que recebeu o diagnóstico no início de 2020, Marco Paulo admitiu o estado de espírito. Tive medo. Disse explicando. Tenho muito medo da morte e fiquei com mais medo depois da minha mãe ter morrido. Nunca esperei ver a minha mãe num caixão. Não consigo entrar no cemitério e faço os possíveis para não entrar. Faz-me muita confusão. Saber que estou agora, estou a falar consigo e que daqui por um tempo posso não estar. Isso assusta-me. Com os tratamentos de radioterapia terminados no início de setembro, o cantor conta que o braço direito ainda mexe mal. De vez em quando ainda está inchado. Mas mostra-se confiante. Tanto que deixou uma mensagem de força a todos os que o ouviram. Durante a conversa, Marco Paulo recordou ainda o cancro que teve em 1996 numa zona da barriga, na massa que teve que retirar de um rim em 2017, e ainda do princípio de AVC que sofreu no palco do Coliseu do Porto. Tudo acontece do lado direito. Foi a mama, o rim e foi o tumor. Concluiu. O que foi a mama, o rim e foi a mama, o rim e foi a mama, o rim e foi a mama. O rim e foi a mama, o rim e foi a mama, o rim e foi a mama. O rim e foi a mama, o rim e foi a mama, o rim e foi a mama.